Brasília recebeu neste final de semana o Congresso Brasília Capital do Futebol Amador nos centros de convenções Ulisses Guimarães. Foram três dias de palestras, shows e concursos. O congresso foi organizado pela Federação de Futebol 7 Society do Distrito Federal em parceria com a Sociedade Futeboleira do Brasil. O evento contou com a presença de convidados que fizeram história no mundo da bola. Careca, Neto, Nuno Cobra, ex-preparador físico, Zete e o ex-árbitro Oscar Roberto de Godói que palestraram para os visitantes. Esse é o primeiro congresso, o que é muito importante, feito para quem ama o futebol, eu acho que a gente tem que valorizar. Me honra muito de poder participar desse grande evento, falar um pouco do nosso começo, da nossa vida, lá do interior, lá de Araraquara, interior de São Paulo, e por onde tudo começou. É uma volta ao passado, né? É uma recordação da minha trajetória, porque eu fui árbitro amador, fui presidente de liga de futebol amador, então é um assunto que eu domino bem, o futebol amador, as coisas envolvendo o futebol amador e tendo a oportunidade de vir à Brasília e participar desse evento, muito legal. O congresso ofereceu também atividades como oficina de embaixadinhas, chute a gol, futebol digital, concurso garota futeboleira e bar temático, além de shows musicais. Futebol amador, 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 futebol amador. Transcrição e Legendas Pedro Negri